Por ter um pai e mãe que são exemplos, pela minha família, pela minha família e pela minha saúde. Legal, gente. Muito bom. Pela minha família. Grato pela minha vontade de ganhar dinheiro. Ok. Pelos meus filhos. O que que eu tomo? Eu tomo J-Coffee. Eu tomo J-Coffee. Ok. Papai, o que é J-Coffee? J-Coffee é o café do papai. Pai, sai que ele tá aqui. Eu tô aqui. Você tá aqui com a mamãe. Vai ficar aqui. Ok, gente. Então, como nossa rotina, primeiro a gente começa agradecendo. Gratidão é uma coisa muito importante, só pra vocês terem uma ideia. Gratidão é um estado de graça. Ontem eu falei sobre dinheiro, tá bom? Eu falei sobre dinheiro com um olhar bastante adulto. E hoje eu quero falar sobre dinheiro também com um olhar bastante estratégico. Hoje é uma aula, cara. É uma aula, gente. É uma aula. Então, se você conseguir pegar papel e caneta, pegue. Pegue. Porque hoje... Olha só o nome dessa aula. Eu vou escrever aqui, ó. Olha isso. Peraí, tô escrevendo aqui no comentário. Com uma mão só. Yes. Essa é a aula. Nove formas pra você ganhar mais. Nove maneiras, tá, pessoal? Pra você aumentar a sua renda. E antes da gente começar... Aliás, bom tema? É um bom tema? Ganhar mais? Fazer mais dinheiro? Produzir mais? Produzir mais riqueza? Bom tema? Peraí, eu ouvi o som do Zota Cofre aqui na sua barriga. Eu ouvi o som. Você ouviu, filho? O cafezinho descendo. Que legal. Ô, gente. Vocês me perdoem, né? Mas quando o Joãozinho chega... As atenções são divididas tanto pra aí quanto pra cá, né? Ô, pai. Pai, a live... Acabou? Não, a live acabou de começar. Tá bom? Por quê? Eu tô falando com a turma. Ótimo tema? Tá bom. Ó. Turma, então vamos fazer o seguinte. É... Se preparar pra essa... Pra essa nossa aula. Tá bom? Eu vou fechar os comentários. E ao fechar os comentários, é o tempinho. Vou levar o João lá na Lalas. Porque senão eu não vou conseguir falar e eu preciso de concentração agora. Pra gente precisa dessa toada. No meu caso, não dá pro Joãozinho ouvir a live. Viu? E aí você visualiza como é que vai ser o seu dia. Coisa de 30, 50 segundos. Lá lá em cima, eu abro o sono. Tá? Então, vou fechar aqui os comentários. Você vai visualizar o seu dia, como a gente faz isso todos os dias aqui. Do começo, que é hoje, até o final do dia. Tá valendo. Papai! Oi! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, gente, por vocês terem aguardado. Legal. Vê o seu dia. Em uma palavra, como é que ele vai ser? Ou como é que você quer que ele seja? Legal. Também vi o meu, tá? Produtivo. Essa palavra tem aparecido bastante aqui, né? Produtivo. Extraordinário, abençoado, abençoado e produtivo. Tá bom. Então vamos começar. Turma, eu trouxe aqui, eu criei, foi uma aula, né? Não é um bate-papo, não é uma coisa que eu vou sair falando baseado em nada. Eu sentei, eu tive uma tese. Dessa tese, eu validei essa tese, eu pesquisei essa tese. E a partir disso, eu trouxe uma aula, não é uma aula de finanças, é uma aula de educação financeira. É uma aula sobre dinheiro, não é uma aula sobre finanças. É uma aula sobre dinheiro. Finanças é a categoria mais, vamos dizer assim, um pouco mais específica. E essa aqui é uma questão mais profissional. Que tem dinheiro no meio, que tem comportamento no meio, que tem visibilidade no meio, que tem um modelo mental no meio. Tudo bem? E escreve um, se você é empreendedor, ou dois, se você é CLT. Só pra eu ter uma ideia aqui. Um, eu sou empreendedor. Digita, né? Dois, eu sou CLT. Um, empreendedor. Dois, CLT. Deixa eu... Deixa eu fazer um debriefing aqui. Deixa eu entender aqui a base. Um, empreende. Dois, SLT. Vamos lá. Coisa de 30 segundos. Um, dois, um. Uhum. 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 Beleza. Então tá bem, nos comentários que estão aparecendo aqui pra mim Tá bem dividido, ótimo, beleza Eu vou desenhar de um jeito que vai pegar os dois Ontem, né, pra quem tava aqui ontem Eu falei, meu, você tem que ter um plano, né Ontem, putz, peguei firme Foi aquele arquétipo que você sabe, do Joelzão Eu falei, meu, você precisa de um plano E eu ouvi muito na caixa, cara, tô sem plano Não tem um plano, cara, eu não tenho um plano Eu falei, meu, se você não tiver um plano pra você Alguém vai ter 1% das pessoas vão conseguir sobreviver Com aposentadoria Eu tava falando sobre aposentadoria Eu falei, não, é como as pessoas compram as coisas É com o que elas compram as coisas Eu recebi mensagem de alunos meus, muito próximos Que tão comigo há um tempão E falou, putz, essa me pegou, Joel Caramba, essa pegou, essa pegou fundo Me provocou Não é como eu compro, é com o que eu compro E é uma jornada Leva tempo, leva o tempo Mas, meu, você ficaria Turma, a gente toparia Ficar 10 anos fazendo uma coisa Se a gente soubesse que é o caminho certo Não toparia Não toparia Pô, Joel, eu ficaria o tempo que for Se eu soubesse que é o certo Eu sei Então direção é mais importante Do que velocidade Então aqui eu vou te trazer um plano O que que eu fiz Eu fiz um Mandei o whatsapp pra 10 pessoas ontem Eu mandei o whatsapp pra 10 pessoas Dessas 10 pessoas Duas pessoas São bilionárias Amigas minhas Um homem e uma mulher E as outras 8 são multimilionárias Multimilionárias Dessas 8 Todas elas Trabalham E já tem seus negócios Há mais de 15 anos Pelo menos 15 Algumas até 40 Uma pessoa que é bilionária Tem um negócio de 40 anos Tá E o negócio que também É uma sucessão Juntos, mais ou menos Eles têm uns 10 mil funcionários Mas eles começaram sendo funcionários Esse é o frame Tá bom Então eu falei com pessoas Que tem Centenas de milhões de reais De faturamento Algumas de patrimônio Duas são bilionárias Que estão no mercado Há no mínimo 15 anos Tem uma que tá há 40 anos 40 anos No mercado Eu não sei se você sabe Mas mais da metade das empresas no Brasil Elas quebram Os negócios quebram É... Nos primeiros anos Morrem Então eu falei com uma pessoa Que tá há 40 anos Sobrevivendo Lá no jogo infinito E eu falei assim Cara, me dá uma forma Eu vou fazer uma live amanhã Me conta uma coisa Como que a pessoa pode fazer Pra ela Aumentar a renda dela Como que ela pode fazer Pra ganhar mais E aí a turma foi falando E eu categorizei Não foi do jeito Que eles falaram Mas eu peguei E deixei didático Pra vocês Tá bom? E tem coisas aqui Que putz Foi muito legal Então prepara E também manda essa live Eu espero Que você esteja lá No nosso No grupo Que vocês estão criando Hoje é quarta-feira Eu vou até sexta Só pra lembrar É até importante Tá, turma Eu pedi pra vocês Criarem um grupo E esse grupo Acompanhar os dias Vocês estão aqui Com o grupo? Vocês estão aqui Com o grupo? Ou as pessoas Não estão aqui? Porque eu não sei Tá, turma O que eu sei São alguns dos comentários Que estão aqui Mas não são todas As pessoas que comentam São 10 mil pessoas Que comentam Beleza? Então eu tô acreditando Que você montou O seu grupo Eu tô acreditando Que você não tá Reclamando essa semana Beleza? Eu tô acreditando Que você não tá Reclamando essa semana Eu tô acreditando Que você não está Perdendo tempo Com bobagem Essa semana E que você não tá Colocando a culpa Nos outros Essa semana Este foi o nosso Combinado Não Sobre o grupo Não é Criar grupo aqui É você que cria o grupo Não é Ai, me coloca num grupo Não, você chama alguém Pra vir pra lá Vem com você Que você conhece, tá? Então antes Já pra resolver aqui Pra não vir mais Esse tipo de comentário Eu não tô aqui Montando grupinho Na minha live Você chama alguém Que você conhece Cria um grupo Você E vem pra live É muito mais simples, tá galera? É muito mais fácil Beleza? Então tá bom Tá? Legal Montou o grupo E eu vou Eu chamei Eu chamei Do nome dessa live E eu plano Não é sobre dinheiro É um plano Então você vai lá Vai lá, Jorzão Eu sou CLT Quero ganhar mais Ótimo Eu não sou CLT Eu sou empreendedor Quero ganhar mais Ótimo Também Cheguei Falei com os meus amigos Falei Me dá uma dica aí E eles falaram Tá? Alguns foram Em áudio Outros foram em texto Eu peguei Primeiro Valendo Você quer ganhar mais? É muito bom Cara, ó Só um parênteses O que eu fiz ontem O que a gente fez ontem aqui Foi poderosíssimo O que vai acontecer hoje aqui É poderosíssimo de novo É poderosíssimo de novo Então valendo Primeira coisa Saber a diferença entre Júnior Sênior E pleno Cara, isso é muito Isso é muito bom Cara Isso é muito bom Eu já trabalhei na empresa Que eu era júnior E o cara era sênior E a pessoa que era sênior Ela ganhava mais que eu E eu não tive A clareza naquela época De falar Eu só queria ganhar mais Mas o que eu preciso fazer Para ganhar mais Saber as diferenças Entre júnior Sênior E pleno Nas empresas Tem as pessoas Que são juniors Que mais ou menos Tem Está no início Da carreira delas Dois anos de trabalho Tem a galera Dois, três anos de trabalho Tem a galera Que é sênior Que mais ou menos Cinco, seis anos De mercado E a galera Que já está aí Perto dos dez Até dez Mais ou mais Mas você vai falar Pô, eu sou júnior Eu acabei de entrar Mas como assim Joel Eu sou júnior Eu acabei de entrar Eu sou treini Eu acabei de chegar Eu sou estagi Eu sou estagiária Eu acabei de entrar Ótimo Mas você quer ganhar mais? Você quer que o seu Salarialmente Não quer? Então primeiro Você vai ter que saber Por que que uma empresa Te classifica Te considera Te promove Como júnior e sênior Ou pleno E aí eu coloquei Quatro coisas Uma dessas coisas É o tempo Sênior tem mais tempo Do que júnior Então você vai falar assim Legal Se eu ficar mais tempo Nessa empresa Eu vou ganhar mais Check one Dois Experiência E experiência Track record Em alguns casos Vence o tempo Em alguns casos Vence o tempo Experiência de trabalho Experiência no campo De batalha Você precisa ter Experiência Track record Vivência Vivência Beleza? Agora as duas próximas Que eu vou falar Por exemplo Tempo Não tem como Gente Tempo Não tem como Impossível Você acelerar o tempo Beleza? Experiência Você tem que viver Vai rolar Que precisa de tempo Isso vai diferenciar Uma coisa ou outra Até no teu salário Agora as duas Que eu vou te falar É plano As duas últimas É plano Terceira coisa Que eu ouvi Idioma Idioma Você fala outro idioma Eu lembro que em 2014 Eu fui Eu fui contratado Para ser o coordenador Geral do Instituto Neymar E no dia 26 23 de dezembro De 2014 23 de dezembro Foi uma abertura Do Instituto Neymar Uma galera Neymar Júnior Uma galera E tinha mídia E tinha influenciador E tinha jogador de futebol E tinha comunidade Cara Estava lotado O Instituto Neymar Eu tinha acabado de entrar Pum Ponto aqui E eu ouvi E aí o ponto era da equipe Precisamos de alguém Que fala inglês Alguém fala inglês Eu falo inglês Joel Entrevista agora Meu Para a galera do Egito Para a galera da Itália Para a galera da França Para a galera da Espanha Para a galera dos Estados Unidos Beleza? Eu falei beleza Só que tinha 45 pessoas no ponto Ouvindo Foi a primeira coisa que eu falei Quem fala inglês? Quem fala inglês? Chegou a galera Chegou a galera Chegou a mídia Quem fala inglês? Eu falo inglês Idioma Agora sai a letra Idioma Se você fala outro idioma Você vai ganhar mais Se você lê Em inglês Você vai ganhar mais Se você escreve em inglês Você vai ganhar mais Se você fala em inglês Você vai ganhar mais Então dentro do seu plano Você tem que colocar idioma O que eu vou te falar aqui agora Não é Entre na internet E lance um curso online Eu vou te dar um plano de carreira Vou te dar um plano de carreira Que se a internet for embora O plano fica Eu vou te dar um plano de carreira Que se infoproduto Por exemplo Fora embora Se esse Instagram aqui Acabou, acabou Tem meu Instagram Tem meu Instagram Acabou, tem meu Instagram Você tem um plano Então beleza Idioma Idioma Você tem que ter um plano aqui Idioma Talvez E bate o sino Aí você já deu Quem já teve o clique É assim Puta, eu sou muito teba Já bota o sino aqui Idioma, cara Tem que falar outro idioma E a Eu ainda estou no item 1, tá Eu estou no item 1 Porque quando aparece lá Sabe falar outro idioma? Não O cara Sabe eu falar outro idioma? Sei Mudou, tchê Mudou, negão Mudou Tá E quarta coisa Qualificação Profissional Certificação Certificação Então a primeira coisa Tempo De trabalho Experiência profissional Idioma Qualificação Você faz curso Você tem certificação Geralmente Geralmente quem é sênior Tem MBA Dá uma olhada Pesquisa Guga Pós-graduação Certificação MBA Cursos livres Curso que te dá soft skills Cursos e certificações Que te dá hard skills Formação em inglês Se você escreveu um livro Se você participa de eventos Da sua área Se você tem uma pós-graduação Se você tem uma certificação Se você tem uma extensão profissional Fora do país Eu não quero que você venha aqui Reclamar que você não consegue Eu tô te falando que isso Vai te ajudar A ganhar mais grana Então o júnior Versus um pleno O pleno fala Lógico que eu ganho mais que você Eu sou melhor que você Um sênior Eu preciso de gente sênior Preciso de pessoas sênior No que elas fazem Lógico que eu vou ganhar mais do que você Eu sou melhor do que você profissionalmente Você tá aí se esforçando Você não fala inglês, meu irmão So sorry Você tá aí se esforçando Mas Você não tem Você não tem Você não tem uma capacitação profissional Você não é capacitado profissionalmente E hoje fala-se muito, turma Fala-se muito Atitude Vai lá, coragem É, mas a gente precisa ter robustez A gente precisa ter capacitação A gente tem que ser bom no que a gente faz Tudo bem? Bom Capacidade técnica Capacidade técnica E não só tô falando de certificações e formações Baseadas no MEC Cursos livres De soft skills Certificações e escolas Eu dou direto isso também Tem que ser bom Tem que ser bom, cara Essa é a primeira que vai ajudar você a ganhar mais Segunda Olha que louco Não é um livrinho aqui de finanças Propósito para o dinheiro Mindset dos ricos dos índices Não tô nesse papo hoje, tá? Esquece esse papo hoje É coisa específica Segunda coisa O que vai fazer você ganhar mais Argumentação baseada em dados Números Números Eu falei semana passada Nós, seres humanos Temos uma mania Desgramenta Viciada Viciada Obcecada De dar Posicionamento baseado em achismo Opiniões imprecisas Vai ganhar pouco Opiniões Argumentos Planos baseado em dados Vai ganhar mais Porque é o seguinte Eu falo lá pra galera que trabalha comigo Números Galera Reunião Números 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 Direto O dia inteiro O dia inteiro Eu quero número Não, porque eu acho Ah, se você vai vir aqui Falar comigo Sobre o que você acha Então Se não tem número A opinião vai ser minha A decisão vai ser minha aqui É assim que funciona Sem número A opinião que vai determinar Que é minha Se a gente não vai tomar Uma decisão aqui Baseada em dados Pra gente ter argumentos Baseado em fatos Não tem fatos Não tem dados Não Então a opinião que vai Prevalecer aqui é a minha Beleza galera E fim É número galera Para de falar com achismo É número Número Na estatística No detalhe No lápis No lápis Porque isso não é Força de vontade Confiança Groselha É número Velho Dados E se você não desenvolver Uma mentalidade Baseada em fatos E baseada em dados Você não vai Você vai perder Vai chegar um cara Que você vai olhar Olha lá Chegou Porque é assim que funciona Nas empresas Né? É assim que funciona Nas empresas Você tá lá Numa baita de uma zona De conforto Teu chefe Coloca um tubarão lá Meu irmão Passar com o dia Sardinha Ele coloca lá Quem é essa pessoa Que veio aqui Que tá chorando É uma pessoa Que tá fazendo um trabalho Que deveria ser feito Por você E você não tá fazendo E ela vai mandar em você Ela vai ser a sua chefe Você não vai ter nem como reagir Porque ela trouxe um negócio Que eu estou te pedindo Ah mas Você não tá sendo claro Como que eu não tô sendo claro? Qualquer parte Que você não entendeu Eu liguei com uma live Tem 13 mil pessoas Que estão falando Decisões baseadas em dados Argumentos baseados em números Qual parte que você não entendeu? Ah mas é que eu não entendi muito bem Lógico meu Você tá prestando atenção Em outra coisa Você tá morta aí Você tá esturricada aí Você continua nesse argumento Você continua nesse seu jeito Nessa preguiça desgraçada Só um teba E você não é Não tá prestando atenção Pô Cadê os teus números? Como que prova Que você tá bem? Mostra que o teu trampo Tá dando certo Não é Ai eu me esforço Não é assim Turma Ó 13 mil Tá bem Muita gente aqui 13.1 Já tá subindo O negócio sobe Não é assim turma Vida real Acorda É número É dados É fatos É base Vou te contar uma coisa Esses dias Eu ia investir num negócio Eu tava quase perto Eu ia investir Eu queria Tem a ver comigo Tem a ver com saúde É uma coisa que eu tô olhando Faz sentido pra caramba A pessoa muito legal Vamos conversar legal Tô há meses Olhando esse negócio Meses Meses E legal Pô pessoa incrível Bacana Legal Agora mostra aí Tudo que você tá me dizendo Que é o quanto que tem de projeção Que é o quanto que a gente tem de tamanho de mercado endereçável O quanto que a gente tem de EBITDA O quanto que a gente tem de possibilidade de market share Que você tá me falando E mostra no papel Eu quero ver Abre o dash pra mim A pessoa não quis abrir Não fechei Eu falei Abre o dash aí pra mim Cara Mostra pra mim Cara Eu quero ver É porque se eu te mostrar agora Não vai refletir o que eu tô olhando lá pra frente Eu quero ver agora Meu irmão Desculpa Eu quero ver agora Não vou botar o meu dinheiro numa coisa Que você só tá me dizendo Se a gente for no discurso aqui Sem ser baseados em dados É a minha opinião que prevalece E com a opinião Joel Que prevalece A minha Não vou botar meu dinheiro Nem a pau juvenal Em um negócio baseado na tua cabeça Eu quero número Eu quero ler número Por quê? Porque tem uma frase que é assim Se liga que eu vou te falar Se liga É vida real Eu te trato como adulto Vida real Existem dois homens Existem dois homens Um com dinheiro E o outro com experiência Eles se encontram O que tem experiência Vai embora com dinheiro E o que tem dinheiro Vai embora com experiência Pega isso Nunca mais Em toda a sua vida Esqueça Esqueça isso que eu acabei de falar Dois homens Um com dinheiro E o outro com experiência Eles se encontram O homem que tem experiência Vai embora com dinheiro E o homem que tem dinheiro Vai embora sem dinheiro Mas com experiência Falou? É óbvio que eu não vou colocar O meu recurso Em lugar que não tem dados Óbvio Pegou, né? Então são discussões Baseadas em números Me traz número Porque se você não me traz número A opinião que determina aqui É a minha Então se você é um profissional Que traz número No detalhe E aí tem as brechas Dos números Mas você avaliou isso Mas você olhou isso Eu falo isso direto A galera que trabalha comigo Os caras estão aqui Vocês estão aqui Eu falo, meu, número, cara Quem vai provar Que você é bom São os números O que prova Que você é bom São os números Fatos Quais são os fatos Que provam Que você é bom Quais são os fatos Que provam Que você é um baita De um profissional Quais são os números Que baita Que você é uma bela De uma empresa Números 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 Tá claro isso, gente Zero groselha Números Saber a diferença Do que faz o cara ser bom Qualificação Idioma Certificação Tem que investir Na sua capacitação profissional Eu acho que isso já É meio chovendo molhado Tá, turma Pra quem tá com Quase 14 mil pessoas aqui É meio chovendo molhado É óbvio que você tem que Investir na sua capacitação profissional É óbvio E outro Números Eu trabalhei com um cara Que ele ia lá Todos os dias Um amor Eu amo Eu amo o cara Mas eu falo Meu, o teu trabalho Não aparece Cadê o teu trabalho? Mas eu tô aqui todo dia Mas não aparece Não aparece O teu trabalho Ele não emerge Eu não sei o que você está fazendo Ah, você não sabe O que eu tô fazendo Porque você não vem aqui Perguntar Ai, ai, começou Não Porque o seu resultado Não ecoa Porque o seu resultado Não reverbera Essa live vai mudar tua vida, tá? Terceira coisa Mindset Mindset Não Terceira coisa é Capacidade De autocorreção Capacidade De você mesmo Olhar pra você E falar Tá ruim Não tá legal Capacidade De você olhar pra você e falar O Joel Não tá curtindo isso A galera que trabalha comigo Tá aqui Tô dizendo isso pra você Eu falo isso todos os dias Você tem que saber Que o seu trampo Não tá indo legal Negão Você tem que saber Que a coisa não tá funcionando Pô, senão toda hora Me dá um feedback Me dá um feedback Me dá um feedback O feedback É que você tá pedindo Muito feedback Pronto Já começa Você tá pedindo demais feedback Chegou no horário Cheguei Chegou no horário Não Qual parte você não entendeu Você nem chegou no horário Entregou Ah, mas é porque aquilo Que eu atrasei Porque aquilo Porque não é bem assim Não é muito difícil Capacidade de autocorreção Você sabe se corrigir Você sabe olhar e falar assim Não tá rolando Meu trampo não tá legal Eu não tô tendo oportunidade Eu não tô ouvindo uma coisa Não tá aparecendo pra mim Não tem sorriso O cara não olha pra mim O cara não se interessa Pelo meu trabalho É sempre Vem aqui Deixa eu te mostrar Vem aqui Deixa eu te mostrar É muito assim Vem aqui Deixa eu te mostrar Vem aqui Sempre vem 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 Toma 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 Lota o teu funcionário Lota o teu cliente Ou o teu chefe de informação Pô A capacidade de autocorreção Ter feedback Valeu Aquilo que você me falou lá Legal Pá, peguei o livro Li Aquele documentário que você viu Pá, vi Pô, entendi Entendi Autocorreção Não, turma Acorda, meu Vambora Turma Um silêncio É um berro Silêncio É um grito Aprenda Pelo amor Dos Da tua família A ler os sinais Mas silêncio Está me dizendo Muita coisa Ficou caladinha Tua chefe O teu cliente ficou caladinho Está dizendo Muita coisa Os sinais São todos percebidos Autocorreção Se você se autocorrize Você cria plano Autocorreção Plano Só que errei Mudei Pá Ele já me avisou Que não está gostando Ele já me disse isso Ele já me disse isso Ô meu irmão Eu não quero problema Eu quero solução Já ouviu isso Já ouviu isso Você já ouviu Cara Presta atenção Na tua vida Meu Presta atenção Na tua vida Beleza Presta atenção Cara Você está prestando atenção Acorda Meu Quer ganhar mais? Quero Presta atenção Velho Quatro Atualização profissional Vocês sabiam Olha esse dado Harvard Business Review Brasil A Harvard Business Review Brasil Publicou um artigo Em 2018 17 E comprovou Numa pesquisa Longitudinal Que apenas 10% Dos funcionários De uma empresa Fazem cursos De capacitação Por fora Sem que Os seus chefes Peçam Os outros 90 Não fazem Os outros 90 Não fazem Vou te falar De novo Eu vou te falar De outro jeito A cada 10 pessoas Numa empresa Uma procura Capacitação Profissional Por fora Sem que O seu chefe Tem que estudar Tem que se qualificar É óbvio Que tu tem que Se qualificar Gente Mas parece Que não é óbvio Para 90% Das pessoas Parece Que não é óbvio Para 90% Das pessoas Parece Que para alguém Fazer uma Pós-graduação O chefe Tem que falar Se você não Fizer uma Pós-graduação Vou te demitir Que demitir? Você não tem que fazer Pós-graduação Para você não ser demitido Seu cara de concha Você não tem que fazer Uma certificação Profissional De um curso livre Para você não ser demitido Seu cara de concha Que tipo de vida É essa? Medinho Ah, eu vou fazer Vai que eu vou ser demitido Você vai fazer Para não ser demitido Você tem que fazer Para ser bom para cacete Porque se você for demitido Você continua sendo bom para cacete Porque se você sai Daquela empresa Ela quebra Ou você é mandado embora Porque isso é normal Nas empresas Você está qualificado, meu O mercado quer gente boa Aliás Presta atenção Os bons Não estão Desempregados Acorda Ah, eu sou muito boa E estou desempregada Não é não Isso é ruim 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 Quem é bom Não fica desempregado Bom Fica empregado Então se você é líder Se você quer contratar Alguém legal de uma empresa Se é a gente A gente tem que tirar Os caras do mercado Eu quero um baita De um gerente de produto Ele não está Andando por aí Mandando currículo Gerente de produto Está empregado Bom Está empregado Já você quer Vai ter que fazer Uma bela de uma proposta Vai ter que chegar nele E fazer uma bela de uma proposta Vai ter que fazer Uma bela de uma entrevista Porque os caras Estão empregados Os bons estão empregados Os bons estão empregados Porra cara É como se transformar Numa pessoa boa É o teu plano de vida Se qualifica profissionalmente Se desenvolve competências Coloca foco Faz um outro idioma Faz curso Lê livro Faz MBA Faz pós-graduação Faz certificação Tem experiência Você vai ficar bom E se o mercado Daquela empresa Não te quiser Que o mercado te absorve Ah mas a joia Por que aí Eu não consigo Ah cara Porra Para de encher o saco Meu A regra é essa Uma A cada dez pessoas Vão buscar uma série Qual foi o último curso Que você fez É mesmo É que É que eu acho Que os cursos Começou né Você não vai aprender É né Não é isso É porque eu acho Que eu não preciso Aí começou a arrogância Começou prepotência Começou achando Que você tem super poder Começou a groselha Universal Quem é você Para falar Mas você nem tem Pós-graduação Eu lembro que uma vez Eu estava no Instituto Neymar E dando uma Dando um treinamento Cinquenta professores Eu comecei a falar 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 Segundo esse autor Pau Segundo esse autor Pau E um professor Levantou a mão Eu não concordo Você não concorda com o que? Eu concordo com isso aí Que você está falando Não concordo? Tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos trocar munição agora? Vamos trocar munição? Por que você não concorda? Acho que esse autor está errado Então tá bom Um autor que foi publicado Em trinta e oito idiomas Um autor que foi publicado Em trinta e oito idiomas A sua tese está em vinte e dois anos Já foi um dos artigos mais citados É best-seller O cara é pós-doutor em duas áreas Tá dizendo isso Agora vai você Bora O que você tem pra nós? Quinze mil Obrigado, gente Vou fazer uma doideira hoje aqui Eu prometi Vou fazer uma doideira hoje aqui O que você tem pra mim? Porra, cara Desculpa, meu Você tem pós-graduação? Não Você tem experiência? Não Qual que é o teu armamento? Qual que é a tua munição Pra falar que tu não concorda? Baseado em nada Baseado na groselha Mais universal do planeta Terra Baseado em groselha Tá falando isso Baseado em groselha? Ah, velho Você é baseado em groselha Opinão minha Mais alguém? Vocês Vamos conversar decentemente? Oh, galera Você me desculpa Você não tem armamento Você não tem munição Você não tem robustez Você não tem experiência Pode dizer que você não concorda Agora tá fralda, meu Para de mijar nas calças Vida real Onde que eu aprendi isso? Na USP Eu fiz USP, galera E quando eu cheguei lá na USP O cara falou Mas, meu irmão, você tá na USP Você tá onde? Tá pegando onda na praia? Eu via isso do Valmortrícola Eu via isso Isso aqui é a USP, cara Tá louco? Tá falando isso aí Baseando no que você viu isso? Não viu isso? Ô, Joel Acorda, mano Capacitação profissional Beleza? Capacitação profissional Olha aí Quinze mil pessoas aqui Obrigado, gente Vai mudar o seu dia hoje Vai mudar o seu plano Vai mudar Vai mudar, pô Vamos mudar ou não? Vamos Agora se liga nessa Essa é boa Mas vai ficar bom agora Quinta Quinta estratégia Pra você ganhar mais dinheiro Assumir outras atividades Na empresa E aí você separa Os homens dos meninos Você separa a mulher Das meninas Porque é aquela galera Que fala assim Não Ah, porra, meu Cássimo Eu nem mesmo me aguento Eu queria ser meu aluno, pô Eu nem terminei de falar Eu já tô aqui Caramba, meu Pô, cara Pô, presta atenção, galera Quinta estratégia É assumir outras atividades Da empresa Não é falar Não sou pago pra isso É o que eu mais me escuto Eu não sou pago pra isso Eu não sou paga pra isso Então na sua anotação Escreve assim, ó Isso não está no texto Mas está no contexto É óbvio que o teu empregador É óbvio que o seu cliente Vai gostar mais de você E estará disposto A te dar mais dinheiro Se você assumir outras atividades Cacilda Para de Eu não sou pago pra isso Eu não ganho pra isso Aí você está com o poder Na sua frente E aí você vira Você fica de costas Por poder Pô, tu queria muito Ser meu aluno Pô, caraca Eu tô falando pra vocês Eu aprendo, meu Eu aprendo enquanto eu tô falando Porque, poxa vida, galera Pô, você quer ganhar mais Mas você não se envolve Em outras atividades da empresa Você não se envolve, cara Você não se envolve, meu Você não se envolve Em outras atividades da empresa Como que tu vai Como que tu vai ser visto Como uma pessoa de valor Explica Eu não consigo entender Mas não dá pra entender Eu conversei com um bilionário Quem vai É as pessoas que se envolvem Em outras Que não tem agenda dupla Que não tem agenda oculta O que que é agenda oculta? Não conta as coisas O que é agenda dupla? Pô, tá aqui Com o laptop aberto Vendo outro trampo Vendo outra coisa Vendo... Não, pô Para, meu Seja honesto contigo Você quer ganhar mais, pô Você quer colocar mais dinheiro Dentro da tua casa Você quer melhorar O patrimônio da tua família Você quer dar condições melhores Pra tua família Se envolve com outros projetos, pô Fica bom no que você faz Para de encher o saco, meu Essa é a quinta Em uma palavra Como é que tá a larga até agora? É, J.Coff Faz essas... Eu tomo esse troço E minha mente funciona diferente Como é que tá a larga até agora Pra vocês aí? Ó, já são 6h45 Eu tenho que fazer Eu vou falar 4 ainda Manda, manda Avião 15.5 Vou ter que fazer uma doideira aqui hoje Vai bater um recorde Vamos continuar Então tá bom Vocês tão gostando Então vamos É, viu Foi uma aula É uma aula Uma aula Quinta coisa Se envolve, cara Porra Discute Se liga Ei Soma Mas não fica lá Ei, o que que foi? 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 Não fica só perguntando também Porque suga demais a energia O que que vocês tão fazendo aí? Não é assim, gente O que que vocês tão fazendo aí? Oi, gente O que que vocês tão fazendo? Porque aí também atrapalha o ritmo da pessoa Meu, se envolve, cara Se atualiza Atualiza o que as pessoas tão fazendo É ridiculamente simples Se atualizar Sobre as coisas que são dentro da tua empresa É ridículo De fácil Você não trabalha ali? É Seu negócio Mostra o corpo Caracas Sexta coisa Talvez Ah, parece que cada uma é a melhor que tem Mas é porque eu tô lendo aqui É participar e se destacar Participar e se destacar Nos projetos de maior visibilidade da empresa Participe E se destaque Nos projetos Que dão maior visibilidade pra empresa Não é óbvio isso? Caraca, Joel Você é muito bom Eu não sou bom Eu perguntei pra dez pessoas Elas me falaram Quais são os projetos Que vão gerar maior visibilidade aqui? Esse Esse Participa E se destaca Putz, porque se você se destacar Não é se Se é possibilidade É quando Quando é probabilidade Se destacou dos projetos de maior visibilidade da empresa Se destacou nos projetos de maior visibilidade da empresa Se destacou Olha isso Você se destacou Nos projetos De maior visibilidade Da empresa É lógico que você vai ganhar mais dinheiro Aqui está emocionante Parecendo Copa do Mundo Lógico Põe vocês lotando a sala aqui Eu tenho que dar meu máximo Eu falei ontem Eu vou Dei meu máximo E eu quero me superar hoje Eu acho que eu estou conseguindo Se vocês Pá Na cabeça Põe o sino Faltam três Só uma dica Olha É que o 6.7 O 6.7 Eu vou juntar Tá Pra dar um Um resumo O 7 é Foca No foco Da empresa Olha o Green Cardone aqui Hi Green Cardone Nice to meet you It's a pleasure Foca No foco Da empresa Qual é o foco Da empresa Não sei Descubra Hoje Vai ser Esse é o foco Da empresa Esse é o foco Da empresa Pra fazer um negócio É chamado Stop loss Tô falando em inglês Pro Green Cardone Pegar aí Stop loss Para você parar De perder Stop Pare Loss De perder Existem funcionários Nas empresas Que não se pagam Existem funcionários Nas empresas Que se pagam Hello my friend Que se pagam Você Se você é funcionário Você tem que ser Funcionário Que se paga Tô pagando 5 mil Pra aquela pessoa Mas se paga Tô pagando 5 mil Pra aquela pessoa Não se paga Então você tem que Tá focado No foco Da empresa Pra onde Que a empresa Tá olhando Pra onde Que a empresa Tá vendo Pra onde Que a empresa Está indo É lá que eu vou Seu trabalho Alimenta o foco Da empresa Ah Joel Mas não necessariamente O meu trabalho Gera mais caixa Na empresa É mas ele pode Ter mais qualidade Ele pode diminuir Custo Ele pode melhorar A tributação Ele pode ter relacionamento Melhor com os clientes Ele pode cuidar melhor Dos insumos Ele pode cuidar melhor Do estoque Ele pode gerar limpeza Ele tem tudo A ver com o foco Da empresa Qual é o foco Da empresa Mel Não sei Você só olha Pro teu foco Você só olha Pro teu umbigo Teu umbigo É ficar no whatsapp Pegando corrente E ver E lendo mensagem Do teu marido Que fica encher teu saco É criando grupinho Para falar De fazer meme De fazer meme De não sei o que Lá É Chato Chata Nove formas Para você Ganhar mais Não são nove formas Para você Encher o meu saco Nove formas Para você Ganhar mais Não são nove formas Para você Ser amado Na empresa Nove formas Para você Ganhar mais Não são nove formas Para você Fazer fofoca Tempo, pô. Eu não vou precisar ganhar mais. Quer ganhar mais? Quero. Foca no foco da empresa, se envolve nos projetos de maior visibilidade e se destaca. Vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Faltam dois. Faltam dois. Fica aqui. Oito. Seja mais rápido. Sem perder a qualidade. Rapidez e qualidade. Por quê? Porque esse papo de eu faço as coisas com muita qualidade no meu tempo é um pote de 20 litros de groselha. Imagina um balde que você bota 20 litros, joga a groselha dentro. As empresas querem rapidez. Lembrei de uma coisa aqui. Sabe o que as empresas querem rapidez? Por quê? Ai, galera. Porque ninguém aqui coloca o seu carro num lava-lerdo. Você vai colocar o seu carro num lava-rápido. Lava aí pra mim. Lava-lerdo. Não vai, turma. Tem que ser rápido, velho. É rápido. Ninguém quer colocar o carro num lava-lerdo. Tem que ser rápido. Resolução rápida. Tem que ser rápido. Sem perder a qualidade. Não é rápido de qualquer jeito. Aí. Melhor feito do que perfeito. Eu já te falei semana passada pra você eliminar essa groselha da tua life. É rapidez, meu. É rápido com qualidade. É bom e rápido. Bom e rápido. Bom e rápido. Tem muita gente que fala assim. Aquela mulher é muito boa, né? Nossa, o trabalho dela é excelentíssima qualidade. O problema é que ela é lenta, pô. Demora demais. E aí você fala. Mas é muito bom o meu trabalho. Mas você demora demais. Mas quando você demora demais, aquilo que é excelentíssimo, não tem tanto valor quanto uma pessoa que é mais rápida. Você precisa ser mais rápido. O senhor e a senhora precisam ser mais rápido. Rapidez e qualidade. Aumentam a excelência. Aprenda a dominar a técnica. Ao dominar a técnica, você domina o tempo. Vou falar de novo. Aprenda a dominar a técnica. Porque ao dominar a técnica, você domina o tempo. E dominar a técnica é qualificação. É qualificação profissional. Olha, rápido, gente. Muito devagar. Tá muito. E eu não vou colocar o meu carro num lava-lebre. É pra ontem, meu. Se você é uma profissional, não. Eu tenho uma mulher lá na minha empresa que ela faz rápido. Mas você garante que você vai entregar isso em uma semana? Eu falei lá na outra empresa. Fiz uma cotação na outra empresa. E a empresa falou que me entreguei 21 dias. Não, não. A gente entrega em 7. 7 é. E com qualidade, tá? Ah, então vou fechar contigo. Vou fechar contigo. Eu não quero perder tempo. O ser humano tem medo basicamente de três coisas. Medo da opinião dos outros. Medo de parecer tolo. E medo de perder tempo. Medo da opinião dos outros. Medo de parecer tolo. E ninguém quer perder tempo. Let's go. Acelera sem perder qualidade. Acelera sem perder qualidade. Acelera sem perder qualidade. Acelera sem perder qualidade. Tá claro isso? Última coisa. Última coisa. Não traga problemas sem solução. Never. Nunca mais. De jeito nenhum. Nunca mais. Nevermore. Nunca mais. Não traga problemas sem solução. Acabou. Fim. Game over. Não traga problemas sem solução. Tem bastante isso. Bastante isso. Ah, viu? Ali tá aquele problema. E daí? Aonde que é o... Como é que eu faço pra fazer? Ah, não sei se você é pago pra solucionar os problemas, galera. Então, pra que que as pessoas pagam você? Elas não pagam. Vamos, vamos, vamos de novo. Vamos de novo. Você é pago pra resolver problema. Você não é pago pra trazer problema. Independente se você é CLT, se você é empreendedor. Então, para de trazer problema sem solução. Você é pago pra resolver problema. E não pra encher o bendito do meu saco. Tem como? Então, por favor. Fim. Acabou. A era de me trazer problema sem solução. Não é pra não levar problema. Entenda. Porque daqui a pouco você fala, nem vou levar problema pro meu chefe. Não, 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 não. Não é isso. É o problema. Ó, verifiquei isso, porque eu sou baseado em dados. E essas são as opções. Verifiquei isso, baseado no cenário, analisei o cenário, usei essa ferramenta, pesquisei isso aqui, fui lá, tenho número. Solução é essa aqui. Opção de solução é essa aqui. Porque a pessoa não tem que pensar. Quem pensa é você. A pessoa tem que decidir. Pare de fazer as pessoas pensarem. Faça as pessoas decidirem. Eu não quero ir pra reunião, eu vou ficar pensando. Não dá tempo. Eu quero rápido. Eu quero bom. Eu quero baseado em números. Eu quero que você se envie nos projetos animais. Que você tenha o meu foco. Eu quero olhar pra você e ver que você está se qualificando. E eu quero ver que você está, uau, você está se destacando. Porque você está trazendo e está economizando a minha vida. Obrigado por tudo aquilo que você não me disse. Obrigado por tudo aquilo que você não me disse. Por que obrigado por tudo aquilo que você não me disse? Porque aquelas outras coisas que você não me disse economizaram minha vidinha. Lembra no começo da live? Você é grato pelo quê? Pela minha saúde. É. E quando você enche o meu saco, você está prejudicando a minha saúde. Que eu sou grato. Olha o passarinho. Olha o que é da boa. E vida. Coisa boa. O passarinho está me dizendo. Fale para essas pessoas na live. Não me encherem o saco. Vocês entenderam por quê? Eu entendo a língua dos passarinhos. Eles estão falando. Não enche o saco. Não enche o saco. Não enche o saco. Fala, Joel. Para que ele não enche o saco. Não enche o saco, meu. Essas são as nove coisas que vão fazer você ganhar mais grana. Isso é plano. Eu falei que eu ia fazer uma doideira. Se batesse a meta. Vou fazer. Se liga. Eu estava aqui pensando. Qual é a coisa mais previsível? Qual é a coisa mais previsível, né? Ah, eu vou sortear mil reais. Ah, eu vou sortear um livro. Não, não vou fazer isso. Olha o que eu vou fazer. Ah, antes. Antes. Aguenta aí. Ah, Carol. Antes. Está vendo o performance? Certificação em alta performance. A maior e mais completa certificação de alta performance que tem nesse país. Uma das melhores do planeta Terra com tranquilidade. Vou fazer a última turma em novembro. Novembro. A lista de espera está na bio. Vai depois na bio e entra na lista de espera. Você não tem que comprar nada. Você vai entrar na lista de espera. E ao entrar na lista de espera, você clica no link da minha bio. Vai ter toda a descrição. Eu, Flávio Augusto, Caio Carneiro, cinco semanas, todas as aulas sobre ser certificado em alta performance. Não precisa colocar isso no seu currículo. Eu fui treinado em alta performance. Quando você mostrar para o mercado, eu sou certificado. Eu sou certificado em alta performance. Pelo Joel, pelo Caio, pelo Flávio. Que tem nome de mercado. Bastante. Isso vai dar robustez no seu currículo. Link da bio. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Na lista de espera. Última turma do ano. Essa é a primeira coisa. Quinze mil pessoas, quinze mil inscrições. A frase de hoje, gente. Primeiro batemos recordes. A gente bateu aqui quinze mil pessoas e alguma coisa. Em uma palavra. Como que foi essa live? A frase do dia é. O trabalho devolve. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Beleza? O trabalho devolve. Qual é a loucura que eu vou fazer hoje? Você não vê pessoas que tem, sei lá, um perfil do tamanho do meu. Ou lives desse tamanho fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou liberar pra você agora. O joelho vai sortear. Não vou sortear nada. O joelho vai dar. Eu não vou dar nada. Eu vou oportunizar você a fazer uma coisa no meu feed. Você vai no meu feed. Você vai no meu feed e você vai divulgar você e a sua empresa. No meu feed. Eu permito. Ao final, quando aparecer lá o trabalho devolve, marque uma pessoa e divulgue a sua empresa. Divulgue-se no meu feed. E se você tá buscando oportunidade, tá no meu feed. Vai lá no meu feed. Caraca, eu vou fazer, eu vou fazer isso. E faz seu jabá. Vai no meu feed e se divulga. Como se fosse um lugar, um marketplace pra você mostrar sua empresa, seu negócio, suas ideias. Tô buscando investidor, quero fazer isso. Eu tenho um negócio assim. Quero encontrar clientes disso. Quero encontrar funcionários. Eu trabalho com isso aqui. Estou disponível. Se divulga. Lá no meu feed. Isso é loucura. Não é sorteio de livro. Eu falei. Se bater, eu vou fazer uma loucura. Porque eu não vou ficar dando peixe pra vocês. Eu vou dar vara. A vara tá aqui. Vai no meu feed e faça isso. Legal, né? Amanhã eu tô aqui de novo. Às seis horas da manhã. Batemos o recorde na live. Faltam mais dois dias. Trabalhem no WhatsApp de vocês. Trabalhem no grupo. Link da Bill. Entra na lista de espera do performance. Entra na lista de espera do performance. Fim de conversa. Falou? Fim de conversa. E se capacita profissionalmente comigo. Com o Flávio e com o Caio. Vai no meu feed e se promove. Vamos ver o que vai dar. Obrigado pelo tempo de vocês. Dei meu máximo. Vou colocar uma caixinha de pergunta. Quero saber se eu dei meu máximo. Se você aprendeu. Marca pessoas. Traz mais gente. Porque faltam dois dias. Deu tudo certo. É isso aí. Obrigado. E parabéns. Pelas decisões que vocês tomaram hoje. As decisões que vocês tomaram hoje. Vão mudar a vida de pessoas que ainda nem nasceram. Beijo. Fui. Obrigado.